E foi enterrado hoje em Presidente Prudente o corpo de uma mulher de 59 anos que morreu ontem na cidade em um acidente que envolveu um ônibus do transporte coletivo. A polícia vai ouvir testemunhas para apurar o que aconteceu. A vítima tentava atravessar a avenida Salimfa Amaluf, na zona oeste de Prudente, quando caiu e bateu a cabeça no vão da roda traseira do ônibus que estava em movimento. A mulher foi levada pelos bombeiros ao hospital regional com traumatismo crâniano e parada cardiorrespiratória acabou não resistindo aos ferimentos. Nós falamos da empresa de transporte coletivo Renata Moço que disse que aguarda os laudos da perícia para saber o que de fato aconteceu.